Então, o que eu vou falar agora para vocês é um experimento de extrema importância que apresentou, teve resultados em 1922, ou seja, o ano que vem vai fazer 100 anos, hein? Merece talvez uma celebração aí na Semana da Física, alguma coisa, né? E é um experimento de extrema importância que vocês vão ver do que se trata, né? É o que foi chamado na época de quantização direcional ou quantização espacial, né? E é a demonstração dessa quantização espacial que foi formulada, dentre outros, por Sommerfeld, né? Foi no modelo de Sommerfeld do átomo, né? Um dos problemas era a estrutura fina, que o Sommerfeld não conseguiu explicar de forma correta e haveria um efeito que poderia ser visto experimentalmente que era a quantização direcional ou espacial. E é essa a ideia que eu quero apresentar para vocês e mostrar que o Stern e o Gerlach, esses dois camaradas, os dois fumando, o Charu está na mão desse aqui também, que eles fizeram. E o contexto histórico, a formação, a história de vida de cada um deles e que culminou, vocês vão ver, a importância da história e do background, da vivência, da experiência que eles tiveram nos trabalhos anteriores e que levaram a eles conseguirem, a contento, mostrar de forma inequívoca a quantização espacial. Inequívoca a quantização espacial, porém, a interpretação do que estava por trás era de que seria a quantização devido à discretização do momento angular orbital. Mas, na verdade, não era o orbital, era o spin. E o spin não tinha sido descoberto ainda. Vai ser descoberto depois, por várias evidências, mas aí depois o Ullenbeck e o Goldsmith finalmente batem o martelo, podemos dizer assim, com relação ao spin. E aí, quando você olha, eu ia falar re-olha, quando você olha para trás esse resultado, aí sim você vê que era o spin que estava por trás e, de fato, era a quantização de um momento angular, não era o orbital, era o de spin. E a simplicidade conceitual desse experimento, vocês que já foram meus alunos de alguma coisa, eu posso ter falado isso, quando eu vejo um experimento que é simples e genial, ao mesmo tempo importante, ou seja, mostra uma certa genialidade, eu fico, eu acho muito, eu ressalto isso. E esse é um típico experimento que tem uma certa simplicidade conceitual e é genial ao mesmo tempo. Então, esse é um dos experimentos canônicos dessa era heróica, era heróica da física quântica. Então, vamos lá. Aí é que o elenco, eu coloquei o elenco dessa história. O Otto Stern, tem outro Otto, dois Otto, Otto Sakur, o Gerlach, claro, o Fritz Haber, Einstein, Pauli, o Bohr, Max Born, da interpretação da mecânica estatística, da mecânica quântica, a interpretação da função de onda, a interpretação estatística da função de onda probabilística, Max von Laue, da difração de raio-x, Frank Hertz e o Sommerfeld. Coloquei alguns dos mais importantes dessa história. O Max Born, vocês vão ver a importância desse camarada nessa história. O Max Born, da interpretação da mecânica quântica. E aí agora ainda, como chamariz, como processo para instigar vocês mais ainda, o Stern e o Von Laue, da difração, eles trabalharam juntos e eles fizeram meio que uma aposta, um desafio, uma brincadeira, que é o seguinte, se essa, esse nonsense, essa ideia de nonsense, esse nonsense do Bohr, daquele modelo atômico do Bohr, de pensar na transição entre níveis de energia do átomo, e aí sim o elétron iria perder ou ganhar energia, quando ele mudasse de nível, e não são todas as órbitas mecânicas que seriam possíveis, apenas algumas órbitas, ou seja, alguns momentos angulares discretos que seriam possíveis, essa ideia, se essa ideia sem sentido do Bohr, no final, se mostrar correta, nós vamos sair da física. essa foi a aposta que em 1913, logo depois do modelo do Bohr, esses dois caras falaram, dois caras grandes, falaram essa besteira, essa brincadeira, não sei até que ponto. E aí, em 1922, o Gerlach escreve um telegrama para o Stern, eu vou contar por que é o Gerlach que no final, pá, conseguiu esse resultado que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, essa aqui é a separação, aqui é sem o campo magnético não uniforme, não homogêneo, e aqui é com o campo magnético não homogêneo aplicado, e há uma separação. Isso é a quantização direcional ou espacial, tá, e aí o Gerlach escreve para o Stern que estava em outra cidade, faz um telegrama, o Bohr está correto no final das contas. Tipo assim, eu acho que pegando no pé nesse sentido da aposta do Stern, né, e aí o Gerlach também escreve um cartão postal, olha que momento até romântico, né, da história, e o cara escreve um cartão postal, elabora um cartão postal, olha aí, essa, eu não sei ler alemão, mas está traduzido aqui em inglês, é uma fotografia, é a fotografia of the beam, é a fotografia da separação do feixe, né, isso aqui era um feixe, é, com a seguinte mensagem, né, traduzida, anexada, taxada, como é que fala isso? Anexado está a prova experimental da cotização direcional. Nós parabenizamos, você, né, não coloca, mas está implícito, você, na confirmação da sua teoria. E o que é mais engraçado é a resposta do Bohr, o Bohr não entendeu, o Bohr não entendeu que tinha mostrado. Ele falou, olha, eu preciso de vocês falarem mais a respeito desse resultado experimental, tipo assim, interpreta, é o que, se o aluno, às vezes acontece, o aluno coloca o resultado e aí o orientador fala, pô, dá a interpretação desse resultado aí na coisa, porque, às vezes, você está na cabeça de que está tudo claro, mas você tem que apresentar que isso está claro, e aí um comentário do Pauli é assim, isso, em 22, o comentário lá direto, isso deveria converter até mesmo o non-believer, o incrédulo Stern, porque o Stern já não acreditava, o Stern não acreditava nisso, o Stern já tinha jogado a toalha, é interessante isso, e aí o Gerlach é que continuou por um dia a mais e no final das contas conseguiu, mas eles tinham feito uma reunião no dia anterior e tinham jogado a toalha por conta de todo o contexto que eu quero ver se eu consigo passar essa ideia para vocês. O Stern é esse camarada aqui, uma foto com o Einstein, ele já foi bonitinho, é você, e aí eu vou mostrar esse momento que ele descreve como tendo sido um momento impetuoso de quando ele foi para trabalhar com o Einstein. E depois ele aqui em Berkeley, ele foi para os Estados Unidos no final das contas e morreu lá. Eu acho que ele morreu lá. É, morreu lá. Bom, ele nasceu em Soral, o Zorri, na Alemanha, agora Polônia, e depois mudou para Breslávia. Breslávia. E a high school, o ensino médio dele foi lá e cursou seis anos de física química e nos semestres de verão de 1906 e 1908 ele foi para outras duas universidades na Alemanha, interagindo com essas outras universidades. E depois ele conseguiu o doutorado em 1912 em física química num tópico que foi da sua própria escolha, que foi a ideia do refrigerante generalizado, o genérico do refrigerante. Ou seja, ele se preocupou com a pressão osmótica, olha a área que o cara foi trabalhar, pressão, assim, dado que você sabe o que ele vai fazer, ele trabalhou com outras coisas, e isso é o que eu sempre falo para alguns alunos que querem trabalhar com partículas comigo, às vezes, e eu não consigo orientar todo mundo que eu gostaria. E aí eu falo, não, vai, segue sua carreira em outra área, tem várias áreas interessantes, e depois, mais adiante, você pode mudar, é interessante você trabalhar com várias coisas, né? E ele trabalhou, e as coisas sempre se somam, experiência é experiência, você traz coisas de uma área para outra, isso é enriquecedor. Inclusive, a mudança de experimental para teórico ou vice-versa, ou se não, a tentativa de ser um cientista mais completo possível, sem rótulos de experimental, teórico, simulacional, etc. Então, pressão osmótica em soluções concentradas de dióxido de carbono em vários solventes, né, e o orientador foi o Otto Sakur, que teve uma importância importante, né, na vida do Stern e também na física. O Sakur, ele derivou, encontrou, simultaneamente com Hugo Tetraud, e de forma independente, uma expressão para a mecânica estatística quântica, né, da entropia de um gás monoatômico, uma expressão que é uma equação conhecida hoje como Sakur-Tetraud. E, só um apontamento aqui nessa busca por coisas históricas, né, por completeza eu busquei aqui que o Tetraud morreu novinho, com 35 anos por tuberculose. É esse contexto que a gente tem que imaginar que era nessa época, né. E, devido à influência do Sakur, o Stern mostrou, o Sakur trabalhando com essas questões, né, de mecânica estatística, o Stern sempre teve interesse por entropia, né, durante toda a sua vida. E isso, de certa forma, vai ter uma coisa relevante no trabalho que ele desenvolveu com o Einstein. Então, o Otto Sakur e seu estudante, Otto Stern, investigaram o problema de constantes químicas para átomos e moléculas e concluíram com alguns argumentos, né, em favor da existência de energia de ponto zero, né, energia de ponto zero, de gás, da radiação, é o que também se acredita existir energia de ponto zero para o vácuo, né, o que a gente chama de energia do vácuo, é uma coisa que ainda não é bem compreendida, plenamente compreendida, mas existe essa hipótese, né, de energia do vácuo e tem muita coisa já desenvolvida em cima dessa consideração, dessa hipótese. É, de certa forma, um resgate à ideia do éter, não no sentido de haver uma violação da invariança de Lorentz, a invariança de Lorentz já está bem comprovada, né, experimentalmente, em vários sentidos, e, então, não da existência de um éter que fica em repouso no referencial privilegiado, não, 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 mas um meio propagador que permeia todo o espaço, então, a ideia da energia de ponto zero é essa. Tá, então, ele trabalhou com isso em átomos e moléculas, né, energia de ponto zero. E aí, um pouquinho sobre o Sakur. Então, o Sakur, ele nasceu na Breslávia, você vai ver que muita gente nasceu nessa região que hoje é da Polônia, né, muita gente importante aqui nessa história, e ele obteve o doutorado em 1901 orientado pelo ABEG. O ABEG é responsável pela teoria de Valência, pela teoria de Valência, e o ABEG, ele morreu num acidente de balão, né, utilizando gases mais leves do que o ar, né, aquecia aquilo, então, ele era um entusiasta disso, ele morreu num acidente com isso. e o Sakur, ele desenvolveu um trabalho experimental no laboratório do Ramsey e no laboratório do Nernst, né, e ambos são prêmios Nobel em química, né, o Ramsey e o Nernst. Então, o cara teve trabalho lá em Berlim e em Londres, né, depois do seu doutorado, ele foi para esses laboratórios, e é a figura do pós-doc que ainda nós temos hoje o cara termina o doutorado e vai ter experiência em um local ou em outro, né, e é a figura do private docent, né, que é essa figura de um cara que não tem ainda emprego fixo, ele não é estável, né, mas ele é um assistente, né, é a figura do pós-doc em alguns países. Aqui o pós-doc é meio visto como aluno, como recebe bolsa, aí ninguém dá valor direito para essa figura do pós-doc, mas o pós-doc fica sem contribuição previdenciária aqui, tem até os alunos de doutorado, né, você como aluno de doutorado, eu até aconselho, tira um pouquinho, contribui minimamente lá para aposentadoria, para previdência, para contar, porque na maioria dos países do mundo é assim, o cara recebe e conta, meus ex-alunos que estão fora estão dessa forma, já estão contribuindo para a previdência, né, e eu só fui começar a contribuir com 29, 30 anos, quando eu entrei para a UFG. Isso vai fazer diferença na contagem dos anos, né, vocês sabem aquelas histórias. Bom, estou mudando, tem tanta história aqui para contar, se não der tempo a gente termina depois, mas eu gostaria de... e aí ele... O mouse está... Ele se tornou privatoso em física química em 1905 e se tornou assistente do ABEC. E aí com a morte do ABEC, em 1910, cinco anos depois, aí ele se tornou professor de física química lá na Breslávia. E depois ele se tornou diretor do Instituto Fritz Haber, de um departamento do Instituto Fritz Haber, que é um camarada que eu vou falar daqui a pouco. E ele morre, o Sakur, morre numa explosão no seu laboratório em 1914. Ele misturou dois elementos que existem incógnitas por trás desse episódio, mas eu também não quero ficar lançando mão de acusações injustas, mas eu quero colocar que existem incógnitas a respeito disso. E quem está por trás é esse Fritz Haber. Ele, o Instituto Fritz Haber, o nome original era do Kaiser Wilhelm, eu vou mostrar a foto do Wilhelm II, Instituto para Física Química e Eletroquímica, fundado em 1911, e depois se tornou Fritz Haber em homenagem a ele, que foi diretor, talvez o primeiro diretor e... Ah, não, em 1953... Ah, não, só em 1953 que foi renomeado. Para o primeiro diretor, isso, está certo. Ele nasceu aqui na Breslávia e morreu na Suíça. Foi prêmio Nobel. Síntese da amônia a partir dos seus elementos. E, na Primeira Guerra, o Haber, ele foi indicado como consultor do escritório de guerra da Alemanha e organizou, estava por trás do que foi a coisa mais cruel, talvez, dessa Primeira Guerra, que é o uso de armas químicas, de gases tóxicos, gás mostarda, aqueles outros gases. Então, ele estava por trás, tanto no sentido de ataque e de defesa contra o uso de armas químicas. Aqui está uma foto do imperador Wilhelm II, aqui, e olha aqui quem está, o Fritz Haber. Fritz Haber aqui. Aqui você vê, na esquerda, o Instituto de Química e o Instituto de Física Química e Eletroquímica, eram adjacentes. E a esposa do Fritz Haber era a Clara Immerwar. e ela era PhD em Química, Breslávia, e amiga do Otto Sakur. E o Otto Sakur e a Clara, vou falar só Clara, porque o sobrenome dela, eles eram opositores ao desenvolvimento de arma química e à dedicação aos propósitos de guerra, principalmente nos gases venenosos, os gases tóxicos, gás monstero, etc. E o Otto Sakur estava trabalhando no laboratório e morreu devido a uma explosão na mistura. E, pelo que eu li, o cara era muito bom. Então, assim, foi um erro meio que primário o que aconteceu. Então, por isso que se levanta algumas suspeitas. Eu não sei se isso está bem esclarecido, esclarecido, mas até onde o que eu pude ler, não. E a Clara, que era oponente do trabalho do marido dela nesse sentido de desenvolvimento de guerra, depois da morte do Sakur, ela teve uma discussão com o marido, isso está escrito numa referência, a respeito do uso de guerra química, e ela cometeu suicídio usando uma arma do próprio marido. ela deu um tiro no peito. Então, tem coisas estranhas que eu acho que vale a pena colocar nesse contexto, porque é um contexto que o Stern passou. Mas agora, voltando para o outro Otto, para o outro Otto, fica bom em português, Other Otto, Other Otto também fica bom, outro Otto. Depois do seu doutorado, olha que coisa graciosa, os pais eram cara de recursos, o Otto Stern. Os pais dele, com muita alegria, orgulhosos do filho ter concluído o doutorado, ofereceram para ele fazer um estudo de pós-doutorado, para ele trabalhar, ter experiência depois de doutorado. Pós-doctoral, tudo que você faz depois é isso. E uma coisa, um detalhe, não existe o título de pós-doutor, por favor, pessoal. a gente escuta muito isso, eu escuto muito isso, me atribuem, ele é doutor e pós-doutor, aí eu falo, não, eu não sou pós-doutor, o título máximo na academia é de doutor, ou o equivalente lá, Philosoph Doctor, a gente é escola da França, que é doutor em ciências, e na Inglaterra se falava Philosoph Doctor, o propósito é o mesmo, tudo é PhD, tudo é doutor, doutorado. Então, depois do doutorado, ele poderia ir para qualquer lugar, e ele escolheu ser o primeiro, ele acabou sendo, o primeiro pupilo do Einstein, o Einstein, ele não teve muito, ele não teve aluno, ele não teve muita coisa de orientar, não sei nem se ele orientou, mas ele trabalhou com algumas pessoas, e o Stern foi um deles, e aqui foi motivado pelo espírito de aventura, então simplesmente ele foi para trabalhar, em 12, o Einstein não tinha recebido o prêmio Nobel, o Einstein estava sendo perseguido pelo Nobel para não receber o Nobel, vocês devem saber a história, como é o nome daquele cara, que eu conto lá em Relatividade? Leonard, Philip Leonard, que era do partido nazista e já era prêmio Nobel, devido a coisas relacionadas ao tubo de raios catódicos, e perseguia o Einstein para ele, que era judeu, para que ele não recebesse o prêmio Nobel pela teoria da Relatividade Geral, ou por coisa alguma, mas aí conseguiram, de um jeito bem tortuoso, dar o prêmio Nobel para ele pelo efeito fotoelétrico. Então o Einstein, nessa época, estava em Praga, tudo era Alemanha, até Praga estava na Alemanha, e foi a primeira posição do Einstein, e em 1912 o Stern se tornou estudante de pós-doutorado e colaborador do Einstein. Então veja isso aqui, eu esperava encontrar um scholar, um acadêmico, talvez very learned, bem, sei lá, a tradução disso, com uma barba grande, ele não tinha visto a foto do Einstein na internet, com uma barba grande, bem tipo, sei lá, Lawrence, Hertz, mas encontrou nada parecido com aquele tipo. No lugar, ele encontrou um cara sentado atrás da mesa, sem gravata, que parecia um consertador de estrada italiano. Olha o que ele escreve, um cara que faz manutenção de estrada, que constrói estrada italiano. Esse era o Einstein. Ele era extremamente nice, foi difícil reconhecê-lo, talvez reconhecê-lo como sendo o Einstein, mesmo sem ter visto foto antes. E aí, como é que foi esse processo? O Otto Sakur pediu para o Fritz Haber, o Otto Sakur trabalhava com o Fritz Haber, já contei a história lá, isso aqui foi antes do Otto Sakur morrer, claro, o Otto Sakur pediu para o Fritz Haber pesar, influenciar a introdução do Stern para o Einstein, porque o Fritz Haber era amigo pessoal do Einstein. E assim foi, e aí o Stern considerou esse ato de trabalhar com o Einstein uma ousadia. Era uma ousadia, mas ele foi assim mesmo. Então veja como é importante não ter muita vergonha, medo, e você ir atrás e fazer o máximo que você consegue em tudo. Em tudo. Aí eu peguei num livrinho que eu gosto demais, Sutil é o Senhor, uma biografia do Einstein, escrita pelo Abraham Pais, que conheceu muito o Einstein, trabalhou com o Einstein, ele escreveu o seguinte, o Otto Stern se auto avaliou, avaliou, ele se manteve com seus próprios meios para se juntar ao Einstein e depois de ter recebido o seu doutorado com o Otto Sakur lá na Breslávia. Então em 12, o Einstein aceitou uma posição em Zurique e convidou o Stern e indicou para que ele fosse assistente. no mesmo ano, no mesmo ano o Einstein mudou e levou o Stern e aí em 13 eles conseguiram aqui uma posição para o Stern de Privatdozent lá em Zurique na cadeira de, quer dizer, não era cadeira, o Privatdozent justamente é um cara que é um professor que não tem cadeira. Essa época é a época dos catedráticos, lembre-se, em química física, fisico-química. Então sob influência do Einstein, ele, isso que é engraçado essa frase que eu peguei dessa referência, sob influência do Einstein, o Stern ficou interessado em light quanta, a natureza dos átomos, magnetismo e física estatística. Pô, se você fala o que está fora, o que está fora? A eletricidade está fora ou de certa forma não está? Está tudo aqui. E aí com o Einstein eles analisaram calor específico, dados de calor específico de hidrogênio molecular, ou seja, H2, encontrando fortes indícios da existência da energia de ponto zero para essa molécula. Ou seja, tem um nível, o nível de energia mínimo não é zero, é isso que você tem que entender por energia de ponto zero. Não é zero, ela tem uma energia mínima. E isso é o background do Stern, por ele ter trabalhado com o SACUR. então isso aí é um paper que eles publicaram, ele publicou com o Einstein, mas vem de um background que o Stern tinha. Então assim, era um paper conjunto tratando da tentativa sem sucesso de interpretar anomalias no calor específico de gases a baixas temperaturas. Sem sucesso, porque eu vou falar o seguinte para vocês, mas antes uma foto. Aqui está o Otto Stern, o Einstein, aqui está o Erenfest. Eu acho que de conhecidos, de mais conhecidos, talvez esses aqui. O Otto Stern, Einstein. Vocês conseguem ver bem a foto, pessoal? Beleza. E aqui é uma coisa que eu não entendo. Eu peguei na época, isso aqui eu organizei esses slides há muito tempo, é até feito aqui no Latex, eu não tinha ainda domínio de PowerPoint, essas coisas. Era no Latex aqui, PowerDot. Não é nem no Beamer, não é Beamer isso aqui, é PowerDot. Então, o título é Some Arguments in Favor of the Conjecture of a Zero-Point Molecular Motion. Numa nota de rodagem, o que eu falei que eu não entendo é o preço desse negócio que eu encontrei aqui. 2.400 libras. Eu acho que isso não é o preço do paper, isso aqui deve ser o preço do original que eles digitaram, digitaram, não, datilografaram, e mandaram para lá. Deve ser isso para valer esse preço todo aqui, nesse site aqui. E aí a nota de rodapé, refletindo a cabeça aberta do Einstein e do Stern, o que é a cabeça aberta que o cientista deve ter, claro, ele falar o seguinte, nem precisa ser enfatizado, ser colocado, que a forma com que nós lidamos com o problema só se justifica pela nossa falta de conhecimento das leis corretas que governam os ressonadores. isso aqui é só quem é um cientista de verdade, que humildemente ele fala, olha, o que nós fizemos aqui, a forma com que nós fizemos só se justifica pela total falta de conhecimento. O que a gente fala, nós temos ignorância total a respeito do que acontece na colisão de duas partículas. E aí a gente descreve isso por teoria de perturbação, e o primeiro termo é esse, o segundo termo a gente vai corrigindo. Teoria de perturbação de certa forma é exatamente a nossa inabilidade de lidar com o problema da forma correta, exata, e você faz por teoria de perturbação ou utilizando outros métodos perturbativos, aproximativos. De novo, outro assunto que é do nosso escopo desse curso. Entre o Von Laue, o Von Laue se torna professor em Zurique em 1912, e o Einstein se muda para Zurique também em 1912, vocês se lembram. Em meados de 13, o Stern e o Von Laue ficam chocados com a teoria do modelo atômico do Bohr, que combinava um modelo planetário do átomo desenvolvido pelo Rutherford em 1911, um ano antes, dois anos comparado com 13, ele combina o modelo do Rutherford com postulados a respeito de você discretizar o momento angular. Não era qualquer momento angular possível, só algumas órbitas eram possíveis. E ainda, o light quanta, o quanta de luz, era emitido ou absorvido quando eles trocavam de órbita. Então, isso, esses caras lidaram com um certo ceticismo. Certo não, bastante ceticismo. Inclusive, fizeram essa brincadeira, essa aposta. Se a ideia do Bohr se mostrar, essa ideia sem sentido do Bohr se mostrar correta no final das contas, nós vamos sair da física. O Von Laue, vocês sabem, é prêmio Nobel em física, pela descoberta dos raios-x em cristais. Ele foi prêmio Nobel em 1914 e ele fez isso dois anos antes. Tem alguns prêmios Nobel ou em física que são premiados muito rápidos. Outros demoram 40 anos. Os de neutrinos é uma perseguição com o pessoal de neutrinos. De neutrinos demora muito. Eu não sei se tem outro que demora tanto, mas tem duas situações que demorou da hora de 40 anos. Ou seja, o cara que faz alguma coisa em neutrinos, além de fazer uma coisa boa, ele tem que ficar vivo. Não pode morrer, porque senão... Em uma entrevista falando sobre essa aposta, essa brincadeira com relação ao modelo de Bohr, o Stern disse o seguinte. Olha isso, pessoal. Olha isso. Isso aqui eu só aprendi nessa época que eu fui investigar essas coisas. Não aprendi em nenhum outro lugar. O Stern disse que o Einstein mencionou para ele... Então, eu vou falar assim como se o Stern... O Einstein mencionou para mim que ele mesmo tinha pensado pensado em algo semelhante ao átomo de Bohr. Ele mesmo, himself. Ele tinha pensado em algo semelhante. Aí o Stern fala... Bom, o Einstein não era tão bobo quanto a gente era. Então, ele falou... A gente era meio bobo, mas o Einstein não era tão bobo. Então, o Einstein disse isso para ele e ele deve ter ficado... Puxa vida, então... Se o Einstein pensou em algo semelhante ao Bohr, isso é muito legal. e... Ah, aqui, aí, tendo visto isso, eu fui lá no Abrampais, no Sutil é o Senhor, Subtoliz the Lord, e peguei o que o Einstein disse, encontrei. Aí, o que o Einstein disse? Eu... Ah, isso aqui é outra coisa, mas é relacionado. Eu pensei... Eu já pensei cem vezes mais em problemas quânticos do que eu pensei sobre teoria da relatividade geral. O que vocês acham dessa história? Eu... O Einstein disse para o Stern que ele pensou mais, cem vezes mais, em problemas quânticos do que ele pensou na relatividade geral. O que vocês acham disso, pessoal? incrível, não? Vocês já sabiam uma coisa disso aqui? Hum, faz sentido. Eu ri da cara do Neutrinos ter que ficar... Ah, depois eu ia ficar vivo para receber o prêmio. É... Assim, faz sentido. O Einstein publicou a teoria da relatividade geral em 1915. O Einstein morreu em 1955. eu acho que um bom tempo depois e até antes de 15, o Einstein estava já trabalhando com coisas relacionadas à mecânica quântica, em problemas quânticos. Então, ele contribuiu muito, inclusive, por pensar que uma teoria probabilística não deveria ser a teoria final. Ele tinha o determinismo como algo muito importante, o determinismo. E a mecânica quântica não é determinística. a não ser que você incorpore a probabilidade no determinismo. Aí ela é determinística. Essa é uma análise que outra hora a gente pode conversar. Bom, em 1914, o Einstein se muda para Berlim e o Von Laue aceita a posição de física teórica em Frankfurt. Então, o Von Laue, eu vou voltar só um instante, porque o Von Laue consegue uma posição, mas ele estava trabalhando com outras coisas experimentais. E aí ele consegue uma posição, ele vai para a física teórica. E o Stern fica em Frankfurt e se torna assistente do Von Laue. e a Universidade de Frankfurt ela reconhece a habilitação de Zurique, porque o Stern ele foi privat docent lá em Zurique, e aí ele reconhece, ele muda de Zurique para Frankfurt, reconhece e ele fica como privat docent em física teórica, agora, lá em Frankfurt. E aí, pessoal, começa talvez a guerra mais cruel, quer dizer, eu não sou especialista para dizer isso, mas uma guerra muito cruel para dizer que é a mais. Não faz sentido nenhum dizer que é a mais, tem que estabelecer os critérios. Mas aqui é pelo uso de gás. Eu pus essa foto para ilustrar porque foi a guerra que usou armas químicas, gases tóxicos, venenosos, e aí a Inglaterra e a França, vou dizer assim, declaram guerra contra a Alemanha. E aí o que acontece? O Stern se reportou ao exército alemão como voluntário e foi enviado para Berlim para trabalhar como meteorologista. Tem muitas histórias, eu também não sou especialista, mas eu sei de experiência de viver, mas tem muitas histórias relacionadas à turma da Alemanha na guerra, Primeira e Segunda Guerra, que o cara se vê obrigado a trabalhar nesses propósitos de guerra. Só que alguns caras desses que a gente admira mais, por isso que eu admiro mais, são aqueles que são de sucesso tremendo na física, mas no que eles enveredaram para trabalhar na guerra, eles tiveram fracassos clamorosos. E aí vem toda a ideia de que talvez tenham sido fracassos intencionais. Fracassos intencionais. Então, o cara aqui foi se dedicar a trabalhar como meteorologista. E, é claro, a gente tem que tomar o cuidado de não fazer nenhum pensamento de julgar quem estava de um lado do outro, porque você sabe o que é fazer lavagem cerebral, você sabe o que é propaganda, o que é fake news que já existia, apesar de não existir o WhatsApp e essas redes sociais, existiam outros tipos de rede social, então, já existia muito, então, assim, não vamos julgar muito também, mas os caras sabiam, tinham princípios humanísticos, aí, quando via uma própria guerra e uma guerra cruel, aí, aí eles tinham posicionamentos críticos, alguns, outros nem tanto. E aí, ele foi mandado para, depois do treinamento que ele fez de meteorologia, ele foi mandado para essa região da Lomcha, na Polônia-Russa, e trabalhou como meteorologista, e, nesse período, ele publicou dois papers extensos a respeito de entropia, então, você vê se ele estava mesmo trabalhando como meteorologista ou não, ou trabalhar era muito fácil, porque, para o cara fazer dois papers extensos, e, na Alemanha, no exército alemão, o Stern tentou fazer trabalho significativo de separar por difusão um suspeito, entre aspas, isótopo do hidrogênio de massa 2, é o deutério, é o deutério, então você separar o deutério de hidrogênio, mas não conseguiu o sucesso, então ele ficou trabalhando com isso, e aí, em 18, é o fim da guerra, foi assinado um tratado de armistício, um tratado de paz, houve o armistício, e acabou em 18, quatro anos, então, depois da guerra, o Stern se juntou ao laboratório do NERST, para trabalhar com experimentalistas, com experimentais, com quem? Com o Frank, do experimento de Frank Hertz, que eu vou te mencionar mais adiante, e com o Vollmer, o Frank e o Hertz foram prêmio Nobel em 1925, alguns anos depois, e aí o Stern ganhou muita experiência lá, se convertendo de teórico para experimental, são esses exemplos que sempre mexeram muito comigo, eu penso assim, o cara não é teórico ou é experimental, ele trabalha numa área mais teórica, trabalha numa área mais experimental, e eventualmente ele faz, se você não se rotula, isso te permite eventualmente fazer uma mudança, e aí o Von Laue deixa Frankfurt e aceita uma posição em Berlim, lado a lado com o seu mentor, foi orientador dele, Max Planck, então Von Laue vai trabalhar com o Max Planck em 19, e parte dessa troca, olha que legal, foi fundamental isso aqui, nessa troca de Frankfurt com Berlim, Berlim mandou para Frankfurt o Max Born, o famoso Max Born, e o Stern passa a ser assistente do Max Born, então o Stern foi assistente sim, quantos aqui já, Einstein, Von Laue e agora do Max Born, antes trabalhou com o Sakur, trabalhou em outros laboratórios também, aqui no laboratório desses do Frank, do Vomert, deve ter sido assistente deles também, e aí o Born, de onde ele é? Breslávia, eu coloquei no Google Translator lá para como que fala isso aqui, depois você coloca, como é que fala Vroclav, não é Vroclav, é uma coisa que você fala, pô, não faz sentido algum, então eu vou falar a cidade de Breslávia, que é o nome antigo para o português, e morreu aqui em Gottingham, foi prêmio Nobel, só tem prêmio Nobel nessa história, incrível, ou na verdade quem fazia coisas acabava recebendo prêmio Nobel, porque eram poucos que faziam, era uma, imagina, só pouquinhos que fazem as coisas, é eles que ficam recebendo prêmio, não é aquela coisa socializada, de um monte de gente tendo acesso a isso, ninguém tinha acesso a esses conteúdos, a vida universitária. E o Born encorajou o Stern a realizar experimentos de feixes moleculares, isso aqui está no cerne dessa nossa discussão aqui. E lá no Instituto do Born, um outro Privatdozent, que é o Landé, o fator G de Landé, aquele Gzinho lá do que associa o momento magnético angular com o momento angular, tem um fatorzinho G para um determinado dos níveis excitados, que é o fator G de Landé, eventualmente a gente fala sobre ele mais adiante. E outra é... And another assistant. E essa assistente, Elizabeth Borman, e um distinto mecânico, mecânica fina, que é o Adolf Schmidt. E olha o que o Born falou, eu fui afortunado o bastante de ter o Otto Stern como Privatdozent, de alta qualidade, de uma boa natureza, um homem alegre, e logo se tornou amigo de todos nós. O trabalho no meu departamento foi guiado pela ideia do Stern. Essa ideia aqui que ele foi desenvolver, ele queria medir propriedades de átomos isolados e moléculas isoladas em gases fazendo uso de feixes moleculares. Então, pensa, pessoal, hoje você quer estudar um átomo isolado, uma molécula isolada. O que você faz? Você faz a armadilha eletromagnética usando lasers, sabe aqueles lasers apontando assim o controle total ali? Hoje. Mas e na época? Para você estudar um elemento químico, você usava um recipiente contendo uma amostra mais de baixa pressão, ou seja, uma densidade baixa contendo a amostra daquele gás que você quer estudar, um gás de átomo ou um gás de moléculas. E aí veio uma abordagem que era essa de feixes moleculares, que é você produzir um feixe por efusão do material que você quer montar, você faz colimadores e produz um feixe. e nesse feixe você pode controlar a separação entre as moléculas, estou colocando exagerado, você pode controlar a separação entre as moléculas ou os átomos desse gás de tal forma que o que você vai fazer de experiência no feixe é como se fosse quase você interagindo e vendo o efeito de átomos isolados. Essa é a ideia, essa é a importância e isso tem que ficar claro, por que estava sendo desenvolvido o estudo de feixes moleculares. Pegaram aí, pessoal? Legal, boa. Onde eu parei aqui? Gáses moleculares fazendo uso de feixes moleculares, que foi desenvolvido pioneiramente, primeiramente, por Dunnoyer, em 1911. Dunnoyer. E o Stern, o primeiro aparato do Stern, o aparato experimental, foi desenhado, desenvolvido, construído para produzir uma evidência direta da lei de distribuição de velocidades de Maxwell. Sabe lá na mecânica estatística quando você pega a distribuição de Maxwell e vê a lei de velocidades, de distribuição de velocidades? Queria mostrar isso, queria ter evidência direta e medir a velocidade média, a velocidade média nesse feixe. E o Born, ainda o Born, eu fiquei muito fascinado com essa ideia que eu coloquei todos os meus, não, todos não, todos os recursos necessários do meu laboratório, workshop, workshop, talvez é a parte de oficina e da mecânica, à disposição do Stern. Desculpa, do Stern. Bom, e aí começa a odisseia, agora começa a odisseia do feixe molecular do Stern. O Stern aprendeu com o experimento do Dunnoyer, que demonstrou os raios moleculares de sódio formados a partir da efusão no vácuo, então você faz vácuo e faz a efusão do sódio para, com colimadores, eles viajarem e verificar, será que eles vão viajar em linhas retas? E o primeiro resultado que o Dunnoyer fez foi isso, e observou que eles sim viajam em linhas retas, confirmando essas, o que é assumption? Key assumption, suposições, cruciais ali, key assumptions da teoria cinética dos gases. Então o método permite criar experimentos de átomos neutros isolados, vocês vão entender por que o neutro agora foi introduzido nessa história, átomos neutros isolados ou moléculas, moléculas neutras isoladas, com equipamentos, com ferramentas macroscópicas. Olha que lindo isso, com ferramentas macroscópicas você vai fazer experimentos com átomos isolados. Perfeito isso, né? Bom, aí, só remetendo uma análise histórica que eu coloquei aqui, o Crux é aquele que foi responsável pelo desenvolvimento de tubos de raios catódicos, aqueles tubos de vidro onde se faz vácuo, só que era de partículas carregadas, foi bem antes. O do Neuer faz a mesma coisa de produzir um feixe, só que um feixe neutro. Olha a diferença, a diferença. Uma coisa é feixe carregado, aqui é feixe neutro. E depois, esse tal de Wood, um americano, ele usou o método do do Neuer para observar espectroscopia de átomos neutros, não afetados por campos magnéticos externos, não são afetados por campo magnético externo, mas aí ele fez observação de espectroscopia, ou seja, analisar depois talvez de algum processo para excitar essas amostras, ver, ou naturalmente os átomos que estavam excitados ao serem desexcitados emitiam algumas linhas espectrais, imagino que é isso. E o Born, ele mesmo, trabalhou com sua assistente, Borman, para medir o caminho livre-médio, tudo voltado àquela situação de átomos de prata. E se você for ver lá no Sakurai, o experimento de Stern-Gerlach é utilizando átomo de prata, átomo de prata, atenuado pelo ar. Então, o livre-caminho médio de átomos de prata atenuado no ar. Estudos importantes para se compreender a física que está acontecendo lá. E em 1920, ano passado, 100 anos antes da pandemia, o Stern reportou o primeiro experimento de feixe motivado para estudar a teoria cinética dos gases, onde ele determinou a velocidade térmica média de átomos de prata. E ele verificou a distribuição de velocidades do Maxwell. Bom, feixe molecular, o que é feixe molecular? Talvez eu deveria ter escrito isso antes, mas eu expliquei. Consiste de uma variedade de átomos isolados e moléculas isoladas separadas uma da outra por uma distância grande o suficiente para a interação entre elas ser desprezível, para você não precisar considerar a interação entre elas. Mesmo num gás, haveria a necessidade de você lidar com a interação entre elas. E aqui no feixe, não. Então, é a possibilidade de você fazer experimento com átomos e moléculas isoladas. Aqui está o equipamento, eu vou passar um pouco mais rápido agora porque a hora está voando, mas só um, esse aqui é o primeiro equipamento que o Stern elaborou em 1920, de medir velocidades, uma variação daquelas outras que a gente também estuda lá em física nuclear para determinar espectroscopia de massa, para determinar os diferentes isótopos de um mesmo elemento químico. e aí ele mediu a velocidade como sendo se atente apenas para isso aqui, como sendo 650 metros por segundo a essa temperatura. E a previsão teórica, de acordo com a fórmula do Maxwell, era de 534 metros por segundo, 15% menos. Mas aí o Einstein entrou na jogada e ajudou a corrigir os cálculos os cálculos para fazer de acordo com o experimento em questão e encontrou um ajuste no fator de 15%. Ou seja, corrigiu essa... Praticamente corrigiu, porque esse 15% é 15% menos comparado com essa medida experimental. E o 15% aqui é o 15% no sentido contrário. Mas, grosso modo, acho que dá para considerar que foi uma correção incrível, impressionante nisso aí, dado um aparato primeiro, primitivo, pioneiro. Então, esse experimento lá em Frankfurt foi um milestone. Como é a tradução de milestone? Uma pedra-chave, uma marca importante no caminho da mecânica quântica. Vocês vão ver agora o porquê. e soon, logo depois, talvez, o Stern iria desenhar um experimento análogo para testar, agora não é teoria cinética, agora para testar, uma vez que já conheceu, uma vez que você já tem conhecimento das características desses átomos e moléculas isolados que compõem aquela sua amostra, agora ele queria testar o modelo do Bohr. Testar o modelo do Bohr. E a ideia é você precisa, e eu quero mostrar para vocês isso, o porquê, talvez isso é uma coisa crucial, por que você precisa de um gradiente de campo magnético? Por que você precisa de um campo magnético não homogêneo ou não uniforme? E isso é crucial para testar esse modelo, o modelo do Bohr. então um gradiente de campo magnético iria produzir deflexões opostas no feixe. Então se eu tenho um feixe caminhando nesse sentido, eu vou fazer um campo magnético não uniforme, um gradiente nessa direção e eu vou ter consequentemente uma força, eu vou mostrar o porquê, nesse feixe e isso então vai bifurcar o feixe. se for em duas separações, mas eu posso ter três, uma não é defletida, outra é defletida para cima, outra tem uma força para baixo e aí eu vou ter uma separação assim. E aí você entende aquela figura que está no cartão postal inicial. pessoal, eu estou falando muito rápido, é porque eu tenho esse costume, eu não gosto de falar rápido, mas eu acabo falando. Eu estou falando muito rápido, por favor, me pare, a aula é para a gente curtir e aprender, para vocês. Eu fico entusiasmado toda vez que eu volto nessa apresentação, mas é vocês que têm que curtir, então tem que ser no tempo de vocês também. então me guiem, eu não estou tendo olho no olho, que é de extrema importância. Ótimo. Fotinhas, não sei por que eu coloquei uma foto, só o contexto, em 20, aqui está o Otto Stern, aqui tem mais pessoas do que nomes que eu encontrei nessa foto aqui. Então, eu não sei dizer quem que é quem, mas esse aqui é o Frank, eu acho, aqui está o Bohr, aqui é o inconfundível Bohr. Quando eu era criança, eu sempre quis ser físico, cientista, eu era o cientista maluco da família, e eu era fã do Einstein, mas depois que você entra para a física, você fica fã do Bohr, sem deixar de ser fã do Einstein. e aí, eu admiro muito o Bohr, eu li uma biografia do Bohr que, que coisa. E aqui, a Lisa Meitner, Lisa Meitner. Tem o Geiger, aqui, eu acho que o Geiger é esse cara aqui, ou esse é o Gustav Hertz, depois a gente vê se esse é o Geiger. Então, tem muita gente boa aí. aqui é a despedida do Frank, que saiu de Frankfurt, foi para, para onde que ele foi? Ah, de Aninha. Ah, sei lá, alguma despedida do Frank, que estava lá em Berlim, estava deixando, indo para Göttingen. Aí, aqui tem um cidadão, Alberto, quem mais? Aqui está o pessoal, sei lá, a Lisa Meitner está aqui. A Lisa está aqui. Aí tem a esposa do Frank, o Frank está em algum lugar aí, assim vai. Muito bem, falei do Stern, claro, o Stern tem uma grande importância, mas eu não quero colocar em perspectiva quem foi mais importante do que quem. Na verdade, foi a colaboração, os dois foram imprescindíveis. Então, agora começa o Gerlach. O Gerlach é nascido nessa cidade, Bibbridge, e morreu em Munique, viveu muito, 90 anos, 90 anos, e em 12, ele recebeu o prêmio Nobel também, ah, não, não, em 12, é, foi em 12, né, que o Stern também recebeu o prêmio Nobel. Então, em 12, o Gerlach recebe o prêmio Nobel na Universidade de Tübingen e foi orientado pelo Pachem. Lembra do Pachem? Das linhas espectrais lá, do Balmer, Lehman, Pachem é um deles. Aquelas linhas que o pessoal sabia fazer as continhas, mas não sabia a origem daquilo, aí só com a física quântica aplicada ao modelo atômico se compreendeu. e olha aqui a dissertação de doutorado dele, né, em inglês se fala dissertation para doutorado também. Ele trabalhou com radiação de corpo negro e efeito fotoelétrico. Então, veja, ele fez isso em 12, concluiu em 12, então você pode imaginar que ele começou em 1908, um pouquinho antes, e ele trabalhou com uma coisa quente, radiação de corpo negro, o Planck publicou, o que publicou, foi em 1900, e o efeito fotoelétrico o Einstein explica em 1905. Então, o cara estava trabalhando com coisas já quentes, mas que estavam tentando se estabelecer. E na Primeira Guerra, ele trabalhou também no exército alemão, com o Vien, Lei de Vien, lá da radiação do corpo negro, aqui está o Vien, no desenvolvimento de telégrafo sem fio, no desenvolvimento de telégrafo sem fio, que aí tem contribuição do Marconi, do Guilhermo, Guilhermo Marconi, o Vien aqui, foi outro prêmio Nobel pelas descobertas das leis governando a radiação calor, a radiação térmica, radiação de corpo negro. Então, em 20, depois de um breve passagem na indústria, ou seja, o cara saiu da vida acadêmica, foi trabalhar na indústria, o Gerlich conseguiu se tornar assistente em Frankfurt, olha aí, a junção, a coisa se deu lá em Frankfurt, a junção ali na cidade, foi para Frankfurt trabalhar no Instituto de Física Experimental, que era adjacente ao Instituto do Born, onde o Stern se encontrava. e ele tinha interesse em feixe molecular desde 12. Encontrei esse apontamento aí. E ele, impressionado também, tal como o Stern, impressionado com o trabalho, com as observações do Dunoyer, a respeito, eu falei que o Dunoyer, o Wood, um americano, fez espectroscopia no feixe molecular neutro. e o Dunoyer, ele fez, usando o seu próprio feixe, ele fez fluorescência. Então, ele ficou, a observação de fluorescência e tal, o Gerlach tentou observar a emissão de fluorescência de outros feixes com diferentes outros metais, não o sódio. O sódio é o metal, é o metal, sei lá que tipo, alcalino. E aí ele tentou fazer feixe com outros metais, sem sucesso. Sem sucesso. Ah, então o cara é um fracassado? Não. Porra, o cara tentou, isso aí ganhou conhecimento, tal, isso aí pode vir a ser alguma coisa útil mais adiante, ou é conhecimento. Então, ele queria investigar se o átomo, olha que legal, olha aí, exemplo, para entender por que eu quero produzir um feixe. Ele queria estudar um átomo de bismuto, para saber se o átomo de bismuto manifestava o mesmo diamagnetismo forte que um cristal de bismuto manifesta. Então, o cristal de bismuto manifesta um diamagnetismo forte. E o átomo também manifesta? Sim ou não? Era esse tipo. e isso é uma coisa que hoje se faz. Você vê que um material compondo um certo volume tem propriedades. E se você for diminuindo e fazendo um material bidimensional, uma coisa que é um filme fino, aí efeitos de anisotropia de área superficial são introduzidos nisso e você tem outros efeitos. Ou se você for pegar algo que é praticamente um fiozinho, aí você vê as pesquisas em grafeno, etc., ou essas coisas que aprisionam uma molécula, um átomo numa armadilha, aí o desenvolvimento daqueles lasers, aquelas mesas mais engenhosas, tal, e para você aprisionar algo, para você estudar aquele algo, aquele coisa isolado. E aí o Gerlach queria exatamente aproveitar. Então, o que é o interesse dessa turma, pessoal? Conhecer a natureza. É o que eu falo para a minha filha quando eu tento explicar o que é o físico. O físico quer conhecer a natureza. Aí ela fica até hoje pensando que eu vou entender o que um inseto faz, qual é a importância de um inseto. Mesmo se você não estuda a natureza, aí eu comecei a falar agora o universo, porque o universo já é mais os planetas, as partículas. Aí o plano dele era defletir um feixe de átomo de bismuto num campo magnético não homogêneo. Aqui está falando só campo não homogêneo, forte, mas é um campo magnético não homogêneo. Por quê? Por quê? Interrogação. Em ordem de design? É. Ah, olha que beleza. Aqui que está. Com o intuito de desenvolver, de criar um campo magnético não uniforme, com um grande gradiente, um gradiente de campo, matematicamente eu vou colocar daqui a pouco, ele testou diversas configurações geométricas. Por isso que lá no desenho do livro do 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 Sakurai, está na mesa de cabeceira lá na cama, o livro do Sakurai tem um desenho de uma figura geométrica de um desenho de imã, de um imã permanente, e ele testou diferentes configurações geométricas. Quem que é o responsável? O Born duvidou que um experimento de deflexão fosse possível. Duvidou. que um campo não homogêneo em um átomo neutro faria uma deflexão. Aí eu te pergunto, como é que você faz uma deflexão em átomo neutro? Sempre que eu falo sobre acelerador de partículas e física de partículas, eu falo, bom, você acelera partículas carregadas. Ah, como é que produz um feixe de neutrinos, então, um feixe de nêutrons, um feixe de K0, hiperons neutrons? Aí eu falo, bom, aí já é um feixe secundário. Você tem que produzir um feixe de partículas carregadas, colima ele, depois você produz um feixe secundário que tem uma certa dispersão. Mas aí eu falo, porque não é possível defletir um feixe de partículas neutras. Aí eu vou e falo aqui do desenvolvimento, então, o Born tinha razão, falo, pô, não vai ser possível fazer um experimento. Fisicamente, ninguém duvidava. Eu vou mostrar a física. Dá para fazer. Eu vou mostrar de onde vem a força. Não é a força de Lorentz. Eu vou mostrar de onde vem a força. Mas a dúvida aqui é de que seria capaz de se perceber dada a pequena força. Imagina, o feixe está nessa direção longitudinal. Eu vou fazer uma força transversal. A deflexão vai ser tão pequena comparada com a velocidade que esses caras mediram do feixe que você não vai conseguir ver coisa alguma. Essa era a ideia. E aí a resposta do Gerlach. que o Gerlach... O Gerlach, vou te falar, o Gerlach, se estivesse vivo, a gente chamava ele para a Semana da Física, eu para dar uma palestra. O Gerlach falou o seguinte, nenhum experimento é o quê? Estúpido? É tão estúpido, é tão idiota, é tão, sei lá, tradução de Dumb, é tão bobo que não deveria ser tentado fazer. Então, qualquer experimento... Vê a importância científica desse pensamento. Nenhum experimento é tão estúpido, tão bobo, que não deveria ser tentado fazer. Os experimentos devem ser tentados fazer. Você tem que tentar fazer. Não que você vai encontrar o que você procura, mas o próprio tentar, o ato de fazer, faz avanços. E se encontrar o resultado nulo, aquilo é um resultado importante. Eu já falei isso milhões de vezes, não sei se vocês já me viram falar sobre isso, mas pegaram a ideia? Pegaram a ideia aí? Essa resposta... Ah! Essa resposta foi depois usada para justificar o próprio experimento do Stern-Gerlach. O próprio experimento do Stern-Gerlach. Então, o Gerlach estava tentando fazer a separação, o slide anterior, ele estava tentando elaborar algo que pudesse fazer uma separação, e o experimento Stern-Gerlach também é esse tipo de experimento que eu vou fazer a descrição agora. Então, junta esses dois camaradas, Stern e o Gerlach. e na sua primeira e última empreendimento conjunto, o Stern-Gerlach realizam essa tentativa de verificar se o conceito de quantização espacial que eu vou mostrar a teoria agora, se era real ou não. e a ideia dessa quantização espacial foi desenvolvida de forma independente por Sommerfeld e por Debye, numa tentativa de complementar a MEND, acho que a ideia é complementar o modelo de Bohr, de 13, o modelo do átomo, para incorporar o efeito Ziemann, a separação em linhas espectrais do átomo de hidrogênio por campos magnéticos. Você coloca um campo magnético externo e você vê separações nas linhas espectrais. Mas agora eu vou voltar para 1913 para entender o conceito do que está rolando aqui. Vou bem rápido, desculpa, mas acho que não vou nem passar todas as coisas aqui, só você sabe muito bem disso. 1911, Rutherford, modelo de Rutherford, problemas, espectro de radiação, não condiz com o espectro que se observa, e os átomos eram estáveis, e pelo modelo os elétrons perderiam energia à medida que emite radiação ao perfazer o movimento circular, e eles vão para um nível de menor energia, uma órbita menor, e assim vão executar um movimento espiral até a morte, até encontrar o núcleo e você não teria um átomo, a estabilidade do átomo. Bom, aí em 13, para explicar os problemas, o que o Bohr faz? O Bohr faz os postulados de Bohr. Vamos ficar só por isso? Nem a profundo? Ele quantiza as órbitas, aí você chega em número quântico principal devido às energias possíveis nas órbitas, e você tem um número quântico devido ao momento angular, o L, devido a algumas possíveis órbitas mecânicas possíveis. E aí, com isso, você encontra essa forma para a energia para órbitas circulares. Estava no modelo do Bohr, órbitas circulares. E aí você tem o primeiro nível, o segundo nível, etc, etc. E aí você conseguir explicar as linhas do Lehman, do Balmer, do Pashen, o Pashen, que trabalhou com o Gerlach, orientador, acho que, do Gerlach. E você tem o número quântico N aqui. N vai para 1, 2, 3. Então, o nível de energia mais baixo é de 13,6 e a transição é essa daqui, essa transição. Aí você tem outras transições possíveis aqui. E aí vem o experimento de Frank Hertz que eu falei para vocês que é de extrema importância. Experimento genial, genial, simples também, daqueles que você fica, poxa vida. O Frank Hertz fez o seguinte, você estabelece uma diferença de potencial e aqui dentro desse recipiente você tem mercúrio, gás mercúrio, átomos de mercúrio, baixa pressão, poucos. E aí você estabelece uma diferença de potencial e os elétrons que vêm, os elétrons livres eles colidem com o átomo de mercúrio, mas o elétron é muito mais levinho, ele é muito mais leve do que o próprio átomo, então são colisões elásticas e o elétron ele sai com a mesma energia que ele entrou, ele não perde energia, ele espalhou, vai fazendo assim e aí aqui da grade até o anodo tem uma outra diferença de potencial pequena. Essa diferença de potencial é no sentido contrário, eu não sei como é que está vendo lá, eu vou fazer assim, os elétrons estão indo nessa direção e esse outro potencial é no sentido contrário, por quê? Porque aí só os elétrons que têm energia suficiente vão conseguir atravessar da grade para chegar no anodo, percebe? Então ele tem que ter uma energia cinética, se ele tiver energia cinética zero, ele não vem e não estabelece corrente, sacou? Aí aqui você mede a corrente. Então você vai aumentando essa voltagem e fica sempre fixa, você vai aumentando essa voltagem, você vai aumentando a voltagem dando energia cinética para os elétrons livres. Quando, à medida que você aumenta a voltagem, a corrente vai aumentando, mais elétrons estão perfazendo esse circuito. Quando você atinge 4,9 volts, é exatamente a menor transição possível entre níveis de energia do átomo de mercúrio. Então quando atinge 4,9 volts, os elétrons ao colidir com o átomo de mercúrio, o elétron do mercúrio pega aquela energia, ou seja, não é uma colisão elástica, agora é uma colisão inelástica, o elétron pega aquela energia e vai para um nível excitado no próprio átomo de mercúrio. E aquele elétron livre perdeu toda a energia. Se ele perdeu a energia, ele não consegue chegar no anodo e a corrente cai abruptamente. E aí, emocionaram? Lindo esse experimento, não? E aí, se você continua aumentando, dá um feedback aí, pessoal, mostra fotos de vocês chorando. Se você continua aumentando, o que acontece? Você, o elétron, alguns elétrons vão continuar perdendo 4,9, mas ele ainda tinha um pouco mais. E aí, ele não consegue fazer nada com aquela energia. Ele tem uma... Perder aquela energia. Ele vai conseguir chegar aqui e vai voltar a crescer a corrente. Vai crescendo até chegar ao dobro, 9,8. Quando chega no 9,8, aí ele perde, ele faz duas colisões com dois átomos de mercúrio e perde duas vezes. E aí, por isso, cai de novo. E aí ele vai... Então, essas separações são tudo de 4,9 volts. Tem mais riquezas aqui, acontecem outras coisas aqui também. Tem mais detalhes que enriquecem. E aí, o que isso mostra? O que isso mostra? Mostra que o átomo de Bohr, o modelo de Bohr está correto. Eu tenho níveis de energia. Esse experimento comprova o modelo de Bohr. Comprova o modelo de Bohr. Mas, que ano foi isso? 14. Eu fico impressionado com as datas, sabe? Logo depois. Aí, em 14, o Wilson e o Sommerfeld fazem a generalização das regras de quantização. Por quê? Qual é o propósito? O propósito é por que você tem a quantização de Planck de ressonadores, de um momento de oscilações harmônicas na parede da cavidade, gerando a radiação térmica de corpo negro e é quantizada. E do Bohr são órbitas quantizadas. Então, essas duas quantizações, duas coisas que são discretas. O que é quantizado? Entende? É discreto, não é uma coisa contínua. Discreto. É simples isso, a palavra quantização. Designa que é uma coisa discretizada. E aí, qual é a origem da discretização, vou falar assim, de Planck com a de Bohr. E aí, eles conseguem colocar tudo no mesmo formalismo. E a partir dessas grandezas, você consegue chegar nessa ou nessa, sendo origens completamente distintas, uma de órbitas circulares e outra de oscilador harmônico, um oscilador. E aí, aplicando essas regras ao átomo, a regra de cotização é uma coisa fora. Aplicando essas regras ao átomo de hidrogênio, você chega no modelo atômico de Sommerfeld. E o Sommerfeld? Por mais que o Sommerfeld seja um cara que eu admiro muito, o cara era genial, o cara é o cara, ele é imbatível nisso. Ele, como é que fala? Os alunos dele de orientação receberam, muitos receberam o prêmio Nobel. É o cara que tem mais alunos que se tornaram o prêmio Nobel. É o Sommerfeld. E aí, ele tentou explicar a estrutura fina, que é objeto do nosso estudo, no estudo de teoria de perturbação independente do tempo. Ele tentou explicar a estrutura fina, que era a separação das linhas, em muitas, quando atingiu, em espectroscopia, quando você atingiu um grau de detalhe nas medidas experimentais, você viu que o espectro atômico tinha algumas bifurcações que não era do efeito Zima devido a campo magnético externo. E esse efeito de estrutura fina é de 10 a menos 4 vezes, menor a separação, veja, 10 a menos 4 entre linhas adjacentes. Bom, aqui só para desenvolver o modelo de Sommerfeld. Desculpa. Além da órbita circular, que aqui para n é a única possível, você tem dois números quânticos, o nr e o nθ, mas você pode pensar em n, que é a soma de ambos, e o nθ. Isso aqui lá em iceberg você vê. E aí, para ns maiores, você pode ter a possibilidade de ter órbitas elípticas. E aí, é o que introduz essas degeneressências em termos das órbitas. Você tem órbitas elípticas, né? E aí, talvez você tinha algumas bifurcações, como é que fala? Você quebra as degeneressências, que a priori era a degeneressência, mas investigando mais a fundo, você tem essas distorções. E a equação da energia, de acordo com o Sommerfeld, não teria apenas o número quântico n, você também teria o nθ. E aí, se você pensa só em n, está degenerado. Degenerado no sentido de que tem mais de um estado com a mesma energia aparente. E aí, você tem que fazer algo para quebrar a degeneressência. Quebrar a degeneressência é um termo que é... Não, vocês sabem, já fizeram o quântico. Para você ver a manifestação, observação da manifestação de os outros níveis de energia, dos outros estados físicos possíveis para aquele sistema. E aí, ele lançou mão de um caminho relativístico, pseudo-semi-relativístico, mas o resultado que ele obteve era da ordem de 10 a menos 4, mas, na verdade, isso não era a explicação para a estrutura fina. Isso tem a ver com o spin que vem da teoria do Dirac, que vai ser introduzido mais adiante. Mas, enfim, o Sommerfeld fez essas coisas, a teoria que ele bolou. Esse aspecto não estava correto, e o que eu quero mostrar para vocês é que ele bolou, não sei onde que eu coloquei, ele bolou a ideia de que seria possível estabelecer uma força para separar os diferentes níveis de momento angular, devido ao momento angular. Esse teta é o azimuth, então faz o papel de momento angular. E a ideia é a seguinte, pessoal, a gente sabe que o momento magnético orbital é proporcional ao momento angular orbital. Ou, explicitamente, o momento magnético orbital tem essas constantes, mi, beta é o magneton de Bohr, gl é o fator g que eu já até mencionei, que para esse caso aqui é um fator 1, mas tem outros sistemas que ele possui, outros valores, 2, dividido por H cortado, L. E o magneton de Bohr é dado por esses termos. Aqui é só para mostrar que, dado um momento angular, orbital, você tem um momento magnético associado a ele, porque você tem uma carga elétrica girando numa órbita. Percebe? então você tem uma carga elétrica girando nessa órbita, puxa, acabou o tempo, e aí você tem linhas de campo magnético devido à passagem dessa carga elétrica, e essas linhas é como se fosse, como se você tivesse um dipolo, é um dipolo magnético fictício com os polos norte e sul, e aí você vai ter um momento de dipolo magnético apontando nesse sentido, contrário ao campo, ao momento angular orbital, apontando, o momento angular é na direção do movimento, está apontando para baixo, e por ser campo negativo, está apontando para cima aqui, o momento magnético, né? Bom, e se o campo angular orbital é quantizado dessa forma, a componente em Z é quantizada com esse número quântico, então, o momento magnético também o será, né? E aí? Então, qual que vai ser a interação com o campo magnético desses átomos neutros que a gente está conversando? Não vai ser a força de Lorentz, porque a força de Lorentz vai causar uma deflexão devido à carga daquele sistema, eu não tenho carga nesse sistema, né? Mas se eu colocar um campo magnético externo, ele, esse campo magnético vai interagir com o momento de dipolo magnético daquele sistema. Então, pensa, o elétron está girando em torno, isso gera as linhas de campo magnético como se eu tivesse um dipolo com norte-sul no centro dessa órbita, né? É aquele desenho aqui anterior, ó. E aí, se eu tenho um campo magnético externo e tenho esse dipolo, esse momento de dipolo magnético vai haver uma interação e isso vai produzir um torque, né? A precessão de Larmor, né? Esse torque aqui que a gente poderia desbravar isso aqui, mas eu vou passar mais adiante, a energia de interação vai ser o produto, o torque é o produto vetorial e a energia de interação é o produto escalar do momento de dipolo com o campo magnético externo, né? Mas como isso aí iria defletir um feixe neutro? Como que isso aí eu tenho a energia, tá? Acontece que eu vou precisar, não é de um campo magnético qualquer, eu vou precisar que esse campo magnético seja não uniforme. Por quê? Veja, um campo magnético uniforme não vai gerar nenhuma força resultante para deflexão, mas um campo não homogêneo vai sim gerar uma força de deflexão. Como? Da seguinte forma, pensa aqui nessa energia de interação e a força ela vai ser o que? Menos o gradiente de V, desse potencial V. Então, quando você faz a substituição, menos com menos some, eu vou ter o gradiente desse parênteses. Muito bem, vou analisar só a componente Z dessa força. A componente Z vai ser del del Z, a derivada espacial em Z, desse produto. E aí, esse produto eu vou ter três termos somados, é um escalar com três termos. Eu vou ter o miLXBX mais miLYBY mais miLZBZ. Mas, vamos desconsiderar as outras componentes do campo magnético B e considerar que ele só tem campo magnético em Z. Se ele só tem campo magnético em Z, quando eu faço a derivada, quer dizer, se ele só tem a componente em Z, se eu for considerar só ela, aí eu só vou considerar a componente miLZBZ. MiLZ não depende ao longo da direção Z, eu não tenho uma mudança do meu momento de dipolo magnético em Z. Isso é um atributo do sistema físico, do átomo. Estou vendo gente saindo, estou ficando tenso, ansioso aqui para acabar. Estou acabando, vai ter um tchan final. aí ele sai da derivada, eu fico com miLZ vezes del delZ da componente em Z do campo magnético. Posso substituir quem que é o miLZ, ele é menos GL magneton de bora H cortado vezes o LZ, de tal forma que a minha força é dada por essa, esse parênteses, só constantes e essa é a variação do campo magnético em Z, como que a componente do campo magnético em Z varia ao longo de Z. Isso aqui é o gradiente do campo magnético em Z. Isso tudo multiplicado pela componente em Z do momento angular orbital. Olha que lindo, pessoal. Ou seja, eu vou ter uma força em Z caso eu tenha uma discretização. Caso não, se eu tiver campo magnético, campo, desculpa, momento, angular orbital, eu tenho força. O momento angular orbital, ele pode não ser discreto, mas ora ele vai estar apontando para cima, vai ter todas as possibilidades, ora vai estar apontando para baixo. Ou seja, eu vou ter sim um efeito de força no meu feixe de partículas neutras. Mas não seria uma abertura se for contínua. Se for um contínuo ia ser um borrão a figura. Percebe? Vocês percebem isso? Me dê um sinal, seria um borrão. Como é discreto, aí vai ser um possível valor, ou outro possível valor, ou outro, quantos valores forem possíveis. Então, em caso a componente Z do momento angular é quantizada, nós teremos uma separação do feixe. Essa separação que o Born falou que não seria possível fazer um experimento para medir. E o Gerlach falou que é possível sim. e vocês vão ver que o Gerlach é o que ficou até o final de acordo com o sinal do momento magnético mi-LZ, de acordo com esse sinal. Ou melhor, você pode de acordo com o sinal do LZ. Isso é o que foi chamado, essa física não foi do Stern o Gerlach. Essa física foi do Sommerfelder, de outros, e existia já a ideia da quantização espacial ou quantização direcional. E, obviamente, isso era um outro teste do modelo de Bohr. Isso é um outro teste já avançado. Não é só o Frank Hertz, é outro nível. Aqui a figura do Sakurai, a figura que está lá no Sakurai. você tem um forno de átomos de prata e você manda colima e aqui você tem um feixe nessa direção longitudinal e aqui é o eixo Z na vertical e você tem um gradiente do campo magnético nessa direção. Com isso, você vai ter o que? A força, uma força para cima e uma força para baixo e outra força que pode ser zero de acordo com as componentes do momento magnético orbital do átomo em questão. E aí a previsão clássica é que não haveria orientação nenhuma orientação, seria um borrão. Na previsão do Bohr-Somerfeld haveria cotização espacial e esse é o resultado do cartão postal que ele manda para o Bohr. Há uma separação. Um milímetro isso aqui, olha que lindo, um milímetro e esse esse aqui é o resultado na ausência de campo magnético e esse é o resultado na presença do campo magnético. Observação, o que eles viram não era momento angular orbital. O que eles viram era a presença do momento magnético devido ao spin e não devido ao momento angular orbital. se fosse o orbital o L o L o momento angular orbital desse sistema é zero. Então não haveria bifurcação. Só haveria a bifurcação que eles imaginavam se fosse o L igual a 1. Aí você teria a componente LZ mais 1 em termos de H cortado, mais 1 zero ou menos 1. Então você teria o que eles imaginavam era V3. V3, só que eles viram só 2. Mas não importa. O que importa é que houve a separação, houve a quantização direcional espacial. Não estava em completo acordo com o que se esperava, mas havia isso. E o que a gente sabe de acordo com os átomos de prata, se você fizer a distribuição, o L vai ser zero. A distribuição eletrônica do átomo de prata vai ser zero. Então não tem efeito de momento angular orbital, coisa nenhuma. aqui é o spin, só que não existia o spin, quer dizer, o spin existia, só que não se sabia do spin. Aí de novo, agora é só para dar risada, pessoal, acabou a aula. Mas aqui é para fechar, de novo, a aposta, o telegrama para o Stern, o board estava correto, o cartão postal e o comentário do Paulo, eu já mencionei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui o contexto era de pós-guerra na Alemanha, pessoal, pós-guerra na Alemanha. A coisa estava feia, sem recursos, o Instituto do Born estava minguando, a coisa estava... e aí o Stern foi para outra universidade, o Gerlach ficou lá ainda e eles se reuniram, eles se reuniram e lá em Frankfurt ou em Gottingen, não lembro onde eles se reuniram, acho que... Não, é em Frankfurt. E eles decidiram jogar a toalha, desistir. Não dava para fazer a separação. E o Stern foi embora e o Gerlach e ia para Gottingen. Só que o trem dele atrasou, não teve algum problema e ele teve um dia inteiro de trabalho, livre. E ele falou, eu vou rever esses negócios aqui. E ele foi e fez o experimento e conseguiu a discretização. E aí ele mandou direto um telegrama e toda essa história. Então foi a persistência do Gerlach de uma vez mais, apesar de todo o cenário tenebroso que estava na Alemanha do pós-guerra e conseguiu. Aí, algumas reações ao experimento de Stern Gerlach, Sommerfeld, na edição de 22 de um livro dele. Através desse experimento esperto, sagaz, sei lá, esse arranjo experimental do Stern Gerlach, que não só demonstrou, há de óculos, pelos olhos, a quantização espacial de átomos em um campo magnético, mas eles também provaram a origem quântica da eletricidade e a conexão com a estrutura atômica, por conta de mostrar a quantização do momento magnético orbital, no caso, que não era devido ao movimento do elétron, por isso fala da eletricidade e da estrutura atômica. o Frank, mais importante é saber se isso prova a existência da quantização espacial. Não entendeu. More important is whether this proves the existence of space quantization. Por favor, adicione poucas palavras de explicação desse quebra-cabeças, tal como o que está acontecendo. o Frank, o Einstein. A mais interessante conquista nesse ponto é o experimento de Stern-Gerlach. O alinhamento dos átomos sem colisão via troca radiativa não é compreensível. Esse alinhamento, eu acho que por alinhamento essa bifurcação não é compreensível pelos métodos teóricos atuais. levaria mais de 100 anos para você poder alinhar daquela forma o feixe. Ele fez alguma conta de tempo que não seria possível e falou 100 anos. Eu fiz essas contas por mim mesmo com o Erenfest. O Erenfest era amigo pessoal do Einstein. E esse Henrik Rubens considerou o resultado experimental como uma certeza absoluta. o Einstein falou que esse Rubens nem sabia quem era esse cara antes dessa frase do... E o Bohr? A figura do Bohr? O Bohr? Eu ficaria bem grato se você ou o Stern pudessem me fazer saber em poucas linhas se... se você interpreta esse resultado de uma forma que os átomos estão orientados somente paralelos ou opostos mas não normal ao campo como um as one could provide... como um poderia gerar razões para o caso anterior. Não entendeu. O Isidor Rabi fez umas frases interessantes em partículas. como um estudante de graduação iniciante em 1923 eu esperava com com alguma ingenuity alguma esperteza e inventividade eu esperava que eu fosse capaz de explicar esse fenômeno atômico das linhas espectrais lá do modelo de Sommerfeld eu poderia explicar isso de alguma forma de um sistema mecânico. então ele enquanto aluno de doutorado nessa época ele pensou em eu vou ser capaz de fazer isso é só eu bolar tal e tal mas com o experimento do Stein Gerlach essa ideia morreu essa esperança morreu eu desisti disso porque as evidências eram mecânica quântica está correta os resultados eram surpreendentes tal e tal apesar de que isso levava a teoria quântica que era isso leva a teoria quântica isso me convenceu a desistir desse mecanismo clássico blá 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 aí para finalizar uma figura depois eu gosto dessa figura do Bore e do Pauli olhando um peão que é a ideia do spin só para dizer para vocês que o que está por trás era o spin aqui aqui uma figura do Stein com o Pauli em em 35 bem depois do experimento só que o Stern foi receber o prêmio Nobel em 43 e o Pauli só em 45 só em 45 e aí talvez eu aponto isso porque talvez eu não vou falar sobre isso agora mas eu acho que a gente pode falar depois o Stern tenha sido o primeiro a gerar essa superstição do efeito Pauli o efeito Pauli que é tem alguns teóricos que quando chegam num laboratório a coisa desanda e nenhum experimento mais dá certo e eles falavam que o Pauli era desse jeito e eu tenho muitas histórias realmente de várias fontes que levam a crer que existia esse efeito Pauli o Pauli era então o Stern para conversar com o Pauli quando estava no laboratório ele conversava com a porta fechada e sempre que dava alguma coisa errada eles falavam o Pauli deve estar por aí então aqui o Stern em 30 em Hamburgo depois o Stern foi para os Estados Unidos o Stern nunca mais conseguiu fazer física pesquisa de qualidade física acho que ele deu uma parada o Gerda que continuou e ajudou a Alemanha a reconstruir a ciência o Gerda que ficou na Alemanha mas nunca se filiou ao partido nazista ficou lá mas ele ele tinha que fazer coisas e ficava meio que tapeando até onde eu entendi aqui lá em Bruxelas em 30 você vê o Einstein Madame Curie aqui é o Lorenz cadê o aqui o Stern o Gerda que não está aqui o Gerda que não aparecia nessas nessas fotos aqui dos aqui está o aqui está o Heisenberg aqui está o Pauli aqui está o Fermi o Fermi também estava lá o Heisenberg sempre assim a pastinha aqui está o Pauli Bohr Stern em 33 aí ele se muda para o Carnegie Institute lá nos Estados Unidos mas ele ia para a Europa com frequência mas nunca voltou para a Alemanha nunca voltou para a Alemanha na primeira fila na primeira fila aqui ó Pauli Heisenberg o Bohr está aqui naquelas reuniões do Instituto do Bohr lá em Copenhague aqui Lisa Meitner Otto Stern tem outras figuras que se você olhar de novo Stern Gerda que não estava Bohr Bohr sempre do lado do Bohr o Heisenberg o Heisenberg sofreu com o Bohr o Bohr era estenuante sugou o Heisenberg chegou a ficar doente uma época de tanto que o Bohr não dava sossego e saiu muita coisa daquilo aqui está o Bohr o Otto Stern Heisenberg com a pastinha dele aqui ele se aposentou morreu aos 81 anos foi prêmio Nobel em 43 Gerlach não foi prêmio Nobel aqui tem uma placa lá em Frankfurt o Gerlach disse uma coisa uma vez o cinzeiro que eu dei para o Stern lá em 23 ainda existe mas todo o nosso aparato a nossa biblioteca tudo que nós fizemos o nosso experimento não existe mais acabou tudo foi destruído foi destruído não existe mais e aqui as referências então eu queria passar essa história que eu fico fascinado com ela tem muito a ver com a física que nós vamos estudar que já estamos estudando né e no Sakura ele só aponta o experimento você vai ver eu vou mostrar isso amanhã na próxima aula para motivar o espaço abstrato eu vou mostrar o espaço